Bem-vindos à aula 2 da disciplina de introdução à linguagem de programação Python, ministrada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje falaremos sobre expressões booleanas e as condicionais if e else do Python. O nome booleano é uma homenagem a George Boo, que foi o criador da álgebra booleana. Essa álgebra é aquela que lida com problemas binários, ou seja, aqueles problemas os quais só são possíveis dois tipos de resultados. Então, por exemplo, 0 ou 1, sim ou não, verdadeiro ou falso e assim por diante. As expressões booleanas em Python, elas são aquelas que resultam numa variável booleana. E as variáveis booleanas nós vimos brevemente na aula 1. E agora eu vou mostrar para vocês para nós relembrarmos. Então, as variáveis booleanas em Python são aquelas que recebem como valor true ou falso, ou seja, verdadeiro ou falso. Então, aqui eu posso criar uma variável falando estou, aula de matemática. Bom, essas primeiras aulas que nós estamos tendo pode parecer de matemática, mas elas não são. Elas são sobre a linguagem de programação Python. Então, é falso o valor que eu devo atribuir a essa variável. Então, se eu perguntar aqui, o Python vai falar que o valor é falso. E lembra daquele comando type que o Python tem que nós podemos perguntar qual que é o tipo daquela variável. As variáveis booleanas no Python, elas são conhecidas pelo tipo bool. Agora, se eu perguntar estou na aula Python, aqui eu posso colocar que é verdadeiro, certo? Então, ele vai me retornar true. E mais uma vez, pelo comando type, eu posso perguntar qual que é o tipo daquela variável. A forma de executar expressões booleanas em Python se dá a partir desses operadores, que nós chamamos de operadores relacionais. Então, eu tenho o operador de igualdade, o de diferença, o de maior, o de menor, o de maior igual e o de menor igual. Aqui eu tenho alguns exemplos, mas vamos treinar esses operadores no Júpiter. Então, aqui, vamos fazer alguns exemplos. Primeiro, do operador relacional de igualdade. Com base nas variáveis que nós criamos lá em cima, eu posso perguntar se o valor que está armazenado na variável estou aula Python é o mesmo que está armazenado no estou aula matemática. Ele vai falar que é falso, já que os dois não são iguais. Eu posso trabalhar com números também. Então, eu posso perguntar 2 é igual a 3? Vou falar que é falso. 2 é igual a 2? Vou falar que é verdadeiro. Eu também posso misturar os operadores relacionais, como o de igualdade, com os operadores básicos que nós aprendemos anteriormente. Então, eu posso perguntar se 8 vezes 8 é igual a 64. Vai falar que sim. Posso ainda colocar expressões matemáticas mais complexas. Então, 12 mais 5 mais 6 é igual a 21? Não, é falso. Então, vamos dar alguns exemplos de outros operadores relacionais. Eu tenho um operador relacional de diferença. Então, esse é o oposto de igualdade. Posso perguntar, 4 vezes 4 é diferente de 16? Não, é falso. Porque 4 vezes 4 é 16. Como eu também posso perguntar, se 4 vezes 4 é diferente de 16 mais 10? Ele vai falar que sim, que é diferente. E também tem os operadores relacionais maior que e menor que. Então, eu posso perguntar, 76 é maior que 80? É falso, não é. 76 é maior que 70? Então, vamos por aqui, vamos fazendo uma operação 80 menos 10? Sim, é maior. Posso colocar 76 é menor que 80? É menor. Posso perguntar, 4 vezes 4 é menor que 5 vezes 5? Sim, é menor. Além disso, eu tenho os operadores relacionais maior, igual e menor, igual. Então, posso falar, 76 é maior ou igual a 76? Sim. 76 é maior ou igual a 80? Não. A mesma coisa eu posso fazer para o menor ou igual. 56 é menor ou igual a 70? Sim. 56 é menor ou igual a 56? Também é. Agora, o 40 é menor ou igual a 40? Divisão inteira por 2? Não. Então, esses são os operadores relacionais que eles se constituem nas expressões booleanas. Então, aqui nós vimos que expressões booleanas em Python são aquelas que retornam uma variável de true ou false. As expressões booleanas são constituídas dos operadores relacionais. Agora, para agrupar diferentes expressões booleanas em uma mais complexa, se usa os operadores lógicos de AND, ou que vocês podem ler E, OR, que seria OU e NOT, que é a negação. Então, eu vou dar alguns exemplos de como se usam esses operadores lógicos. Então, aqui uma forma de usar o operador lógico AND seria falando que 4 é maior que 5 e 5 é igual a 5. Então, aqui no caso ele vai conferir. A primeira expressão que é falsa, a segunda é verdadeira. Então, falso e verdadeiro seria falso nesse caso. Já se nós fizéssemos essa operação, o operador lógico OR ao invés de AND, que eu faça 4 maior que 5 ou 5 é igual a 5, o retorno seria verdadeiro. Ou aqui ainda eu posso fazer uma operação NOT. Então, vamos expor NOT 5 é igual a 5. Ele negaria a expressão 5 é igual a 5. Então, o resultado seria falso. Para entender como se dá o agrupamento de duas expressões booleanas utilizando o operador lógico AND, podemos consultar esta tabela da verdade. O Python sempre vai fazendo o agrupamento das expressões booleanas de duas em duas. E aí é esse tipo de comparação que ele faz. Se a primeira expressão booleana tem o resultado de TRUE e a segunda de TRUE, se elas forem conectadas pela conjunção E, ou seja, pelo operador lógico AND, o resultado é TRUE. Caso contrário, para todas as outras opções, o resultado é falso. Então, verdadeiro e falso é igual a falso, falso e falso é igual a falso, falso e verdadeiro é igual a falso, falso e falso é igual a falso. Então, aqui mais ou menos um exemplo como é que se dá a conexão de duas expressões booleanas pelo operador lógico AND. Então, aqui eu tenho uma primeira expressão booleana, pergunta 0 é igual a 0, que nesse caso é verdadeiro, e tenho uma segunda, que pergunta se 4 é maior que 2, também é verdadeiro. Então, se eu conectar o resultado dessas duas expressões booleanas utilizando o operador lógico AND, pela tabela da verdade que nós mostramos anteriormente, verdadeiro e verdadeiro é igual a verdadeiro. Já aqui um exemplo negativo. Primeira expressão booleana pergunta 0 é maior que 1? 0 não é maior que 1. 4 é maior que 3? Sim, é maior que 3. Então, se eu conectar essas duas expressões booleanas, falso e verdadeiro, isso é igual a falso de acordo com a tabela verdade do operador lógico AND. QOR é um pouco diferente. A única operação que vai ser falsa é pela combinação de falso ou falso, então sempre vai dar falso. Agora, se eu fizer verdadeiro ou verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, é verdadeiro. Falso ou verdadeiro ainda continua sendo verdadeiro. Então, aqui um exemplo. Mesmo exemplo anterior, mas utilizando o operador lógico OR. Vamos supor que eu faça 0 maior que 1, é falso, mas 4 maior que 3 é verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro de acordo com a tabela da verdade do operador lógico OR. Então, só lembrando para o operador lógico OR, a única alternativa no qual o resultado vai ser falso é quando as duas expressões booleanas combinadas por esse operador forem falsas, como é esse caso aqui. Por último, aqui tem o operador lógico NOT, que ele é simples de entender. Porque ele só faz a negação de um resultado booleano. Então, se o resultado booleano de uma expressão for verdadeiro, ele transforma em falso. Se for falso, ele transforma em verdadeiro. Então, aqui eu tenho um primeiro exemplo complexo para a gente resolver. Vamos supor que eu tenha uma variável que seja x igual a 8, que eu tenha uma outra variável y igual a 4 mais x, e a última que z é igual a y. Qual seria o resultado para essa expressão booleana aqui embaixo, que diz que é x menor ou igual a y, esse sinal aqui é o de AND, do operador lógico AND, em lógica de primeira ordem, x igual a z, ou y maior ou igual a z. Lembrando que sempre, assim como nas expressões matemáticas, que nós podemos utilizar parênteses para priorizar uma operação, o mesmo é verdadeiro para as expressões booleanas. Então, aqui, por exemplo, eles estão priorizando essa expressão que está entre parênteses, assim como está priorizando essa aqui entre parênteses. Então, pausem o vídeo por alguns segundos e tentem resolver por vocês. Então, vamos resolver essa expressão booleana. Vamos primeiro começar inicializando as variáveis que estão envolvidas nessa expressão. Então, x é igual a 8, y é igual a 4 mais x, e z é igual a y. Então, se a gente for ver o resultado agora dessas variáveis, dessas expressões matemáticas, a gente vai ver que o x é igual a 8, o y é igual a 12, e o z é igual a y. Então, vamos imprimir aqui direitinho, como nós aprendemos na última aula. Então, esses são os resultados. Então, aqui a gente pode fazer uma operação por uma, vamos resolver essa expressão booleana primeiro. x é menor ou igual a y, sim, menor ou igual a y. x é igual a z? Não, falso. Então, aqui nesse caso eu tenho a primeira expressão que é verdadeira, a segunda que é falso. combinando elas de acordo com o operador lógico e, verdadeiro e falso é igual a falso. Então, se nós vemos aqui, x menor ou igual a y, and x igual a z, o valor é falso. Então, essa primeira expressão é falsa. Agora, vamos ver essa aqui, y é maior ou igual a z? Bom, o y é igual a 12 e o z também. Então, vai ser verdadeiro. E aí, de acordo com o operador lógico OR, se eu combino falso ou verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Então, se a gente fizer essa expressão booleana por inteira, OR y maior ou igual a z, o resultado vai ser verdadeiro. A partir das expressões booleanas, nós podemos começar a automatizar decisões que nós tomaríamos na vida real. Então, aqui eu tenho um determinado problema como o segundo exemplo dessa aula. Vamos supor que eu quero decidir se eu devo ou não devo jogar futebol na segunda-feira. E aí, eu defino como regra que eu só vou jogar futebol na segunda-feira se não estiver chovendo e for feriado. Mas vamos dizer que eu não quero tomar essa decisão. Eu quero dar as entradas para um programa Python, se está chovendo e se é feriado, e eu quero que ele tome a decisão para mim. Então, aqui eu tenho um problema. Devo jogar futebol na segunda-feira? Se não estiver chovendo e for feriado, sim. Então, aqui eu tenho duas condições para jogar bola. Se não estiver chovendo e se for feriado. Então, aqui para a primeira, se estiver chovendo, eu posso criar uma variável está chovendo que armazena se está chovendo ou não. Então, aqui no dia que eu estou gravando esse vídeo, está sol. E provavelmente vai estar sol na próxima segunda-feira de acordo com a meteorologia. Então, eu vou colocar aqui que não vai estar chovendo. Aí, eu posso criar uma outra variável chamada é feriado que armazena se hoje é feriado ou não. Na segunda-feira, provavelmente eu vou estar de quarentena, pela fase que nós estamos vivendo quando eu estou gravando esse vídeo. Mas, não vai ser feriado. Então, eu posso colocar aqui que é falso. Não é feriado. E aí, vocês podem ver que nós temos aqui uma conjunção e, que pode ser representada pelo operador lógico and em Python. Assim como, na minha expressão booleana, eu não quero representar se está chovendo ou não. Porque eu só vou jogar bola se não estiver chovendo. Para representar uma negação, eu posso usar o not. Então, o not está chovendo and é feriado. A partir dessa expressão booleana, o Python vai tomar uma decisão para mim. Se eu devo, eu não devo jogar bola. Como a primeira variável é falsa, só que com o not ela vai se transformar em verdadeira. E a segunda é falsa. Então, aqui a gente tem a primeira operação que foi feita verdadeira e a segunda operação falso. De acordo com a tabela verdade que nós vimos do operador lógico and, verdadeiro e falso é igual a falso. Então, o resultado aqui vai ser falso. Mas agora vamos supor que não está chovendo. Vamos supor que é feriado na próxima segunda-feira. Vamos ver o resultado. O resultado vai ser verdadeiro. Então, o Python vai falar para mim, não, você pode jogar bola. Eu também posso salvar o resultado dessa expressão complexa de uma outra variável. Então, joga bola. Se nós vemos, joga bola, o resultado é verdadeiro. Se eu perguntar o type dela para o Python, ele vai me falar que é uma variável do tipo booleano. Agora aqui eu tenho mais um exemplo. Vamos supor que eu queira criar um programa em Python para automatizar essa decisão para mim. Então, existe uma banda aqui em Belo Horizonte chamada Rosa Neon. Eu quero saber se eu devo ir no show da Rosa Neon. E aí a regra para eu ir para esse show, que eu só vou a ele se a entrada for franca ou se eu tiver dinheiro para comprar o ingresso. Então, vamos criar um programa que automatiza essa decisão para mim. Então, aqui eu tenho a pergunta. Devo ir no show da Rosa Neon se for entrada franca ou se eu tiver dinheiro para comprar o ingresso? Sim. Então, aqui eu tenho basicamente duas condições. Primeiro é uma entrada franca, que pode ser representada por uma variável booleana sim ou não. Então, eu vou criar aqui a primeira entrada franca. E vamos supor que a entrada não vai ser franca do show. A entrada não vai ser franca. E aí a outra condição é se eu tiver dinheiro ou não para comprar o ingresso. Então, aqui eu também... É uma decisão binária que eu posso representar a partir de uma variável booleana. Então, eu posso falar, tem dinheiro? Bom, no caso, vamos supor que seja começo do mês, se eu recebi, eu tenho dinheiro sim. Então, no caso, eu vou definir essa variável como true. Só que aí eu preciso conectar essas duas decisões, certo? E aqui a gente tem uma conjunção ou. Então, eu só vou no show se a entrada for franca ou se tiver dinheiro para comprar o ingresso. E essa conjunção eu posso representar em Python a partir do operador lógico or. Então, entrada franca. Eu só vou ao show se a entrada for franca. Or, tenho dinheiro. Nesse caso, a entrada franca tem atribuído o valor falso e o tenho dinheiro tem o valor verdadeiro. Pelo que nós vimos pela tabela verdade do operador lógico or, falso com verdadeiro é igual a verdadeiro. Então, nesse caso, o Python vai tomar a decisão para mim que eu devo ir no show do rosa nenhum. E lembrando, eu também posso armazenar isso aqui numa variável, essa decisão numa variável. E o show, supor, eu posso salvar. Agora, vamos supor que a entrada continua não sendo franca e eu descobri que o show é no final do mês. E no final do mês não vai dar. Eu tenho as contas para pagar, o cartão de crédito. Então, infelizmente, eu não vou ter dinheiro para ir nesse show. Então, aí eu pergunto para o Python. Python, eu posso ir no show sendo que a entrada não vai ser franca e eu não tenho dinheiro? Então, ele vai falar falso. Você não pode ir ao show. Assim como os operadores básicos, eles têm uma ordem de execução numa expressão matemática, isso também vale para os operadores lógicos e os operadores relacionais. Então, combinando os três tipos de operadores, essa é a ordem de execução deles no Python. Então, sempre o primeiro operador a ser executado é o de exponenciação. Aí ele é seguido pelo de multiplicação, divisão, divisão inteira e resto, que são equivalentes. Depois são executados os de adição e os de subtração. E aí vão vir os relacionais. Então, sempre os relacionais, eles são executados depois dos operadores básicos. E, por último, eu tenho os operadores lógicos nessa ordem. Sempre o NOT, o primeiro a ser executado, depois o AND e, por último, o OR. Lembrando, se vocês tiverem dúvida, essa tabela nem sempre a gente consegue lembrar quando está criando um programa. Se vocês quiserem priorizar uma operação, utilizem parênteses. E lembrando sempre, se duas operações são equivalentes, sempre vai ser realizada aquela mais à esquerda da expressão. Então, aqui eu tenho um último exemplo para nós vermos como é que funciona a ordem dos operadores. Então, vamos supor que X tem uma variável X que é igual a 300, uma variável Y que é igual a 1,50 e eu tenho essa expressão booleana, complexa. Então, vamos representar essa equação aqui em Python primeiro. Então, eu tenho X igual a 300 e Y é igual a 50. E aí eu tenho essa expressão aqui. Lembrando que esse é o símbolo para NOT na notação matemática. Então, se a gente for pedir para o Python resolver essa expressão, ele vai falar que ela é falsa. Mas qual que foi a ordem que foi seguida aqui? Quais foram os primeiros operadores que foram realizados com base naquela tabela que eu mostrei anteriormente? Vamos ver pela árvore de decisão que o Python segue. Então, essa é a árvore de decisão que o Python seguiu para resolver aquele problema. Então, essa foi a árvore de decisão que o Python seguiu para resolver essa expressão matemática. Lembrando, sempre os primeiros operadores a serem realizados são os de exponenciação. Aqui a gente não tem nenhum operador, exponenciação. Depois são seguidos pelos de multiplicação, divisão, divisão inteira e resto. Nós também não temos nenhum deles aqui. E aí você tem os de adição e de subtração. No caso aqui, a gente tem um operador básico de adição. Então, essa é a primeira operação a ser realizada. Então, x mais y é igual a 350. Daí, depois dos operadores básicos, na ordem de execução, são sempre executados os operadores relacionais. Então, aqui a gente tem três operadores relacionais. Um maior, um de igualdade e um terceiro que também é de igualdade. Como eles são equivalentes, lembrando, é sempre o que está mais à esquerda que é realizado primeiro. Então, x é maior que zero? Sim, maior que zero. E aí vem o segundo pela ordem da esquerda para a direita. y é igual a 50? Sim, também é verdadeiro. E por último, é o que resolve essa operação. 350 é igual a 150? Não, é falso. Daí eu já fiz todos os operadores básicos dessa expressão matemática e também os operadores relacionais. Então, falta agora os operadores lógicos. Pela ordem de execução que nós vimos, o primeiro operador lógico a ser executado é o NOT. Então, ele vai fazer aqui. NOT o resultado dessa expressão anterior. Então, o NOT de TRUE é falso. Depois, pela ordem, ele sempre faz o operador lógico AND, que ele vem a seguir do NOT. Então, aqui ele vai resolver o resultado dessa expressão com essa expressão booleana. Então, o resultado dessa foi TRUE, dessa foi FALSO. TRUE e FALSO, pelo que a gente viu da tabela verdade do operador lógico AND, vai ser FALSO. E por último, tem o operador OR, que vai fazer a combinação de FALSO ou FALSO, cujo resultado vai ser FALSO.